Para fazer essa flor, eu cortei cinco círculos de nove centímetros e cinco círculos de dez centímetros. Eu usei, foi até a argola do porta-pano de prata, olha, risquei aqui por fora e a menor eu risquei por dentro. Aí é facinho, gente, ó, a gente vai dobrar aqui o círculo no meio, dobra de novo na metade para ficar mais fácil. A gente coloca um alfinetinho aqui, vem com o círculo menor e faz a mesma coisa, ó. Dobro no meio, dobro no meio de novo e põe um alfinetinho. Quem tiver mais facilidade, né, nem precisa de pôr o alfinetinho. Aí vamos pôr aqui, ó, esses dois lados, esse lado aqui aberto junto com o lado de cá também, ó, centraliza aqui e coloca um alfinetinho aqui, ó. O alfinetinho fica mais fácil, porque a gente não erra. Vou fazer isso com todos os círculos. Agora é só alinhavar aqui, ó, todas as partes. Gente, é fuxico. É uma flor linda, mas é fuxico. É do jeito que vocês fazem fuxico, vocês vão fazer isso aqui, ó. Alinhavei aqui. Ó, já virou uma pétala, hein? Olha que linda. Aí agora, a mesma coisa, ó. Continua aqui. Lembre de deixar essa parte pra cima, né? Aí a gente vai alinhavando aqui até o final. Menina, menino, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, clica aí pra você se inscrever, clica no sininho, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, tá bom? Esses dias eu tô postando vídeo todos os dias, hein? Se inscreve, compartilha, curte, assim vocês estão ajudando o canal a crescer. Ó, vou fazer com todas elas. Alinhavei tudo, ó. Ó, agora aperta aí, vem aqui, ó, junta com a primeira pétala, aí vocês fazem assim, ó, aperta o mais que puder pra ficar bem agarradinho mesmo e dá um pontinho pra arrematar. Pra fazer o miolo, eu cortei um círculo de 7cm. Eu usei aqui, ó, a tampa de um pote pra fazer. Aí agora é só alinhavar aqui a volta, ó. Nem precisa de dobrar a beiradinha aqui, nem nada, que a gente vai esconder, ó. Só fazer um fuxico aqui agora. Ó, fuxiquei aí. Vou dar um pontinho aqui, assim, ó. Dá um pontinho aqui pra baixo e tá pronto o miolo. Ponte que a gente cola, cola lá na flor e já tá quase pronto, hein? Gente, é rapidinho. Vocês fazem muito, muitas flores durante o dia. Vou colar uma flor aqui, ó, mas vocês podem colocar uma pérola, um botão. Gente, o meio também, se vocês não quiserem colar aqui um fuxico, vocês podem colar botão, pérola, o que vocês quiserem. Olha que linda que fica. Aí, aqui atrás, olha, eu arrematei com um fuxico, igual esse fuxico aqui, eu pus um fuxico aqui atrás pra arrematar. Que aí vocês podem usar essa flor aqui pra enfeitar a caixinha, fazer peso de porta e dá pra fazer um monte de coisa com essa flor, né? É, gominha pra amarrar cabelo, mas hoje eu vou fazer um porta-pana de prata. Cortei uma fitinha de 18 centímetros e vou amarrar ela aqui na argola, ó. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. Pode ser uma cordinha, pode ser um cordão. Eu vou usar fitinha porque é o que eu tenho. Vou cortar aqui pra ficar bonitinho. Agora eu vou colar essa parte aqui, ó, na frente, pra não aparecer nada. Aí a flor vai ficar aqui em cima, ó. Aí lá atrás fica bonitinho. Vocês podem colar só uma flor aqui, olha, que eu acho que já ficou muito lindo. Ou então, pode colocar duas flores. Aí vocês vão ajeitar aí, ó, e vão colar do jeito que vocês acharem mais bonito. Vamos ver aqui, né? Mas esse é o gosto de cada um. Se vai ser uma flor, se vai ser duas. Eu acho que com uma só também tá muito bonito. Vamos pensar. Gente, fuxico é tão legal, né? Que dá pra gente fazer muita coisa. Aqui no canal eu ensinei a fazer caixa de leite pra ser porta fósforo. Vocês podem usar essa flor. Eu ensinei a fazer sacolinha com caixa de leite. Vocês podem enfeitar com essa flor também. Tem muito peso de porta aí. Vocês podem fazer com essa flor. Ó, que é a traça e cofeinho. Vamos fazer um fuxico. Cortei um círculo de 10 centímetros e vou fazer um fuxico. Fuxico pronto. Agora é só a gente colar aqui atrás pra arrematar. Gente, pra vender, pra dar de presente. Olha, tá chegando o Natal. Olha que presente bom. Até pra quem gosta de fazer lembrancinha pra dar na igreja, né? Ó, as meninas da igreja vão gostar de ganhar uma lembrancinha dessa. Aí, se for com a lembrancinha, vocês podem fazer só com uma flor, né? Que fica mais rápido pra fazer. Quem não achar essa argola pra comprar, aqui no canal eu ensino a fazer essa argola com garrafa pet. Fica muito bom também. Aí vai ser custo zero, né? Pra quem for dar lembrancinha aí. Olha. Como é que ficou bom atrás aí, ó. Arrematado. E olha que lindeza, gente. Essa aqui, olha, de duas cores. Que lindo que ficou. Aí, gente. Inventa moda aí. Me conta nos comentários se vocês vão fazer pra enfeitar alguma coisa ou se vocês vão fazer porta pano de prato. Cada um mais lindo que o outro, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz. E aí, gente.